Fala galera, o Brossal aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Tiranossauro Rex adulto no The Isle E bom, vamos ver se a gente consegue fazer algumas caçadas ou talvez encontrar alguma família Ó, eu já escutei o Tiranossauro pra cá, vamos gritar Vamos lá Aí ó Será que a gente... Ó, ele respondeu, perfeito, vou gritar amizade Será que ele vai conseguir escutar aqui? Tomara que seja uma fêmea Ó, tá aqui pra frente, vamos lá, vou gritar de novo Eu não quero que ele perca o meu rastro, meu rastro sonoro no caso Mas é pra cá Também não vou gastar muita estamina porque vai que ele queira lutar comigo, então eu preciso guardar um pouquinho de estamina Não sei se ele vai ser hostil Vou dar mais um grito porque parece que ele parou Deve ser aqui na frente, vamos lá É, tem alguns sons esquisitos É aqui na frente Estamos chegando Dois mil anos depois Opa Tão gritando É pra cá, tô chegando perto agora A gente vai recuperar um pouquinho mais de estamina É aqui ó Ih, eu escutei alguns outros carnívoros também Então Eu acho que pode ser que tenha alguma batalha pra cá Vou ter que me preparar Vamos lá Pode vir Eu espero que aquele tiranossauro não me ataque Ó Vamos dar amizade Pelo menos Enquanto eu tô chegando aqui eu tô alertando tudo Ó, um Ava Ih, tem Ava pra cá também Ali na frente tem um Ava E também Eu acho que tem Eu acho que eu escutei um estego agora Não tenho certeza Mas ali tem um Ava, ó Eu não vou caçar ele porque eu não tô com fome Então não tem por que ceifar a vida dele, coitado É verdade E aí, Avinha Tranquilo? Ó, tá com medo Vou dar um corridão nele só pra assustar, galera Só pra assustar Ah, ali tô vendo, ó Ali, ó Tô vendo o Uta E tô vendo também Eu acho que é um estegossauro Deixa eu só sair daqui Bem ali na frente, ó Ó, aqui tá o Ava Vai pra lá, Ava Aí, ó Gritei Ué Aí, saiu correndo Beleza Vamos ver o que tem ali na frente Só queria dar uma assustada dele Olha ali, ó Opa Vou mandar amizade Achei eles Na verdade são dois tiranossauros Provavelmente uma fêmea e um macho Não vou poder ir ali Me juntar com eles Porque eles já estão de casal Ah, que pena, galera É, vamos sair Caraca, galera Que azar A gente andou por tanto tempo Para chegar ali E descobrir Que já tem um casal formado Eu tô chorando Opa Ali na frente eu tô vendo Triceratops Pelo que parece, então Não tem, de fato Só estego Eu acho que tem outros tipos também Olha ali o Uta Eu vou caçar ele se Uta Porque Eu já vou ficar com fome daqui a pouco E eu já elimino também uma concorrência Peraí Morri Peguei Ninguém mandou da bobeira, amigão Ninguém mandou da bobeira Vamos comer Assim eu já deixo 100% Provavelmente eu nem devo estar 100% Deixa eu só comer mais um pouco Eu devo estar uns 90% Mas agora comendo a carcaça do Uta aqui Eu já fico 100% Aí, ó Perfeito Agora sim eu tô 100% E até A gente nem precisa caçar Aqueles herbívoros ali Preciso tomar água também Pra ficar 100% Vamos lá Já tá quase acabando Eu vou deixar essa carcaça aqui Porque vai que aqueles tiranossauros Começam a me seguir Então pelo menos Essa carcaça aí vai deixar Alguns segundos Eu em vantagem Então é bom deixar lá pra trás Porque daí eles vão parar pra comer Entendeu? Ha Vamos lá Ali na frente Eu acho que os estegos saíram daqui Só tá ali o... Opa, tem um carno Olha que interessante Eu acho que só tá ali, né? Os ceratopsidios Tem um ava Um diabo E um trike Oh, tá me ameaçando? Vai pra lá O cara tá me ameaçando aqui, velho Tem sucumimos ali Ah, é a carna? Olha aqui pra ti então Toma Só quis dar um susto Ah, olha os tiranossauros Nossa, eu falei que eles iam poder me seguir Viu? Vamos sair Provavelmente aqui é território deles Então vou deixar quieto Não foi uma boa ideia eu seguir os sons, né? Isso, vai pra lá Eu não quero treta Estou na paz Estou de boas Eu vou me afastar do território deles Isso é melhor Na verdade eu vou utilizar aqui o meu nariz Pra seguir Aquele grupo de ceratossauros Ceratossauros Eu não diria, né? Ceratopsidios Opa, tem alguma coisa aqui do lado Acho que é que eles sucumimos Beleza, utilizei aqui o meu nariz Pra gente poder seguir os ceratopsidios O grande grupo foi pra cá Vamos seguir eles Enquanto isso eu fico de olho atrás também Por causa dos tiranossauros Daquele casal Ó, foram aqui pra cima Vamos lá Vamos seguir então aqui Ó, tô aqui na frente Boa Eles estão indo pro largo mesmo, de fato Perfeito Assim eu vou ter que a caça perto do lago Caso eu quiser atacar eles E também eu vou poder tomar água Aqui estão eles, ó Opa, nem de cara Olha só Olha só Vou ligar Night Vision aqui Estou bem ali, ó O ceratops está me ameaçando Olha a audácia desse filho da... Vou só passar do lado aqui Não quero nada com nada Ó, beleza Passei Vamos entrar aqui Nesse pequeno vale Esse pequeno bosque Na verdade Olha ali, ó O ceratops passou Vou pisei em cima Ah tá Acho que tinha pisado em cima De algum dinossauro, né? Porque eu escutei um barulhozinho Embaixo da minha perna Deixa eu ver Ih, já tá ficando de noite Sabia não? Agora vai complicar a coisa O ceratops ainda está ali Ele, ó Vocês podem ver? Ó, ele está me ameaçando ainda Que audácia O cara está me ameaçando A audácia desse menino Eu sinto que tem algo Seguindo a gente Ah, ali está ele, ó É um carnotauro, velho Vou pegar aquele carno Ô, tem até um anki ali, ó O nariz funciona? O nariz não está funcionando Não está querendo funcionar Vai Vai funcionar agora? Olha o anki aqui Ih, é grandão ainda o menino Caraca, o tamanho dele, ó Mandou um F para mim Embolado Ih, eu acho que o ciranossauro Está brigando Eu estou sentindo uma treta Dá uma corridinha aqui Olha aqui, já está bem podre Ah, caraca Pegaram o Ava Nossa Coitado Eu acho que foi aquele carnotauro Que a gente viu Aí, eu estou recuperando agora Nossa, coitado do Ava, velho E morreu Ih, rapaz Tem alguma coisa ali na frente Surpreta, puta Ah, os ciranossauros, velho Os dois ainda Mandei a amizade Aí Caraca Gelei agora Porque eu nem dei cara com eles Mas, bom, galera Ele vai ficando por aqui Então, infelizmente Aquele Ava ali atrás Ele acabou sendo devorado Não consegui nem capturar ele Eu estava pensando em pegar ele Ou o Diablo Ceratops Mas aí o Ava, né Foi pego E caraca, a gente deu de cara Agora com a família de T-Rex Que estava Eles estão nos seguindo, galera Eles estão nos seguindo Mas a gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado A gente até deu uma caçadinha Rápida Do Uta Raptor ali Uma hora Que a gente estava perseguindo Os Ceratossauros Os Ceratopsidios No caso Foi muito da hora Então, é isso Muito obrigado Caso vocês quiserem aí Uma continuação É só falarem nos comentários Que eu faço aí pra vocês Tá bom? Valeu e fui! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho